Em grave acidente na madrugada desta segunda-feira, na curva de acesso à comunidade de Alto Paraíso, na PR-493, entre Pato Branco e Itapejara do Oeste, uma pessoa perdeu a vida e outra ficou gravemente ferida. A ocorrência foi por volta das três horas da madrugada, envolvendo este veículo palio, que saiu da pista e bateu em árvores na margem da rodovia. O condutor Jorge Fernandes Cardeiro, de 40 anos, morreu na hora. O passageiro Marcos Luiz Gnuato, dezenove anos, está internado em estado grave na UTI do Hospital São Lucas. O veículo ficou destruído no impacto com as árvores. A polícia rodoviária estadual esteve no local. O Instituto Médico Legal de Pato Branco recolheu o corpo conduzido ao IML.